Eu me chamo Jaqueline Cieberti, sou arquiteta e hoje vamos falar sobre projeto para vigilância sanitária. Hoje vamos falar sobre o ponto de partida do projeto de vigilância, em quais casos que se aplicam. Como o meu escritório está na região de Curitiba, a legislação que eu estou usando como base é a de Curitiba. Porém, na sua região deve ser muito parecido. Quando você precisa fazer o projeto de vigilância, ele já é naquela etapa que você está preparando a sua documentação para você abrir a sua empresa de estabelecimento ligado à saúde. Eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, será necessário aprovar esse projeto nos seguintes casos. Quando é uma empresa nova com a solicitação do primeiro alvará? Empresa com a inclusão no ramo de atividade que antes não tinha naquele local. Por exemplo, se fosse uma peixaria e daí você quer agora abrir junto a essa peixaria, você quer vender carne bovina, por exemplo. Então, você está incluindo um ramo de atividade. Porque daí cada tipo de carne, cada tipo de produto requer um cuidado, requer um tipo de manipulação. E se a empresa que já existe e já está em funcionamento, ela amplia a área, daí também precisa apresentar o projeto para aprovação. Eu vou falar sobre o básico. É claro que cada caso é um caso. Se for uma clínica, é uma norma. Se for um restaurante, é outro. Se for um açougue. Mas assim, são coisas que devem ser observadas. Então, no local de trabalho, ele deve ser limpo e organizado. O seu imóvel precisa estar ligado à rede de esgoto ou ter uma fossa séptica. Também precisa ter água corrente tratada, potável. Ele também deve ser livre da entrada de vetores, ou seja, com telas nas janelas, com ralos com tampa. Boa iluminação e ventilação. As lâmpadas protegidas contra quebras, né? Equipamentos em boas condições. Evitar o cruzamento de fluxos do sujo e do limpo. E prever um DML, que é um depósito de material de limpeza fechado, com tanque e armário. E prever pia para assepsia de mãos, com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com tampa. Os banheiros. Para o funcionário, eles devem ter masculino e feminino. E os vestiários separados por sexo. Limpo e organizado e prever pia com assepsia da lavagem das mãos, com sabonete líquido, papel toalha e lixeira com pedal. E ser acessível. Na área de atendimento, onde o público vem, precisa ter um banheiro acessível, de acordo com a norma NBR 9050. Os portadores de necessidades especiais precisam conseguir acessar o banheiro facilmente. Esse banheiro, ele tem, o vaso tem um padrão, tem que ter as barras de apoio, uma área de transferência e a porta abrir para fora. Limpo e organizado e sempre na pia. Sabonete líquido, papel toalha e lixeira com pedal. E a manutenção e asseio. De tempos em tempos, é necessário chamar uma empresa para detetização. Então, essa empresa precisa ser uma empresa certa, certificada. Limpar a caixa d'água de seis em seis meses também por uma empresa certificada. No depósito de resíduos sólidos separado em reciclável, orgânico e hospitalar. No caso do hospitalar, tem que ser uma empresa credenciada para fazer recolhimento desse lixo. E também ter um ralo e um ponto de água para poder realizar a limpeza desse depósito de lixo. Essa legislação da Prefeitura de Curitiba, eu vou deixar o link na descrição, porque ela é de consulta pública e ela é como se fosse um manual para poder realizar o projeto. E essas coisas já precisam ser previstas para que o projeto não fique retornando. E isso atrasa a aprovação, atrasa a sua reforma e, consequente, a abertura da sua empresa. O meu escritório realiza esse serviço também. Então, se você quiser nos contratar para fazer esse serviço, eu vou deixar também o contato do escritório na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo e até mais!